Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser uma trollagem, vou trollar o buço. Eu vi essa trollagem no canal da Luan. Ela passou cola e fingiu que tava com coceira. Eu vou passar cola e fingir que tô com coceira e fingir que é alergia ao creme que eu passei. Porque de verdade eu tenho alergia, mas não a esse ponto de cair a pele. Então, ele tá aqui do lado, ele não tá ouvindo. Vamos ver qual vai ser a reação, bebê. Trago um pouco de base pra sair da cor da minha pele. Trago um pouco de base pra sair da cor da minha pele. Tem que esperar secar. Acho que já tá bom. A gente secou. Olha só, eu vou já tá... Eu vou tirar um pouco porque eu acho que ficou levemente desnagerada. Pronto, passei. Passei esse creme aqui, antes da maquiagem. Eu nunca passei ele antes, mas acho que vai ficar bom. Vamos ver o que é que dá, né? Faz um tempinho já que eu tenho ele. Tomara que não esteja vencido. Agora eu vou fazer a sobrancelha. Mas eu vou acelerar pro vídeo não ficar tão longo. Nossa, que estranho. Eu vou chamar ele agora. Nossa, que isso? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mose, vem aqui. Olha a minha pele. O que você passou na pele? O creme. Que creme? Esse aqui. E por que você passou ele? Vai tomar banho, menino. Toma banho na água gelada. E limpa. Ai, meu Deus. Não passe a mão. Ou pega uma toalhinha. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Tá coçando. Chegou aqui, não para. Tá tudo bem. Estou gastada. Ai, meu Deus. Ai, que ódio. Na próxima vez eu deixo eu morrer. Eu vou conseguir gordinho muito tempo. Eu passei em bola. Eu passei em bola. Aparecia a minha pele? Isso aí, né? Mentira. Que você ficou falando, sim. Ai, você molhou meu cabelo, menino. Ai, moça. Você é malvado. Eu vou ter ficado mais em choque. Uxi. Nossa, eu ganho. E é isso, pessoal. A trollagem não durou muito tempo. Porque eu não sou uma boa atriz. Né, Moze? Próxima vez tem que ter... Próxima vez tem que ter sangue. Ele falou que não estava saindo sangue. Por isso que ele não ligou. Sangue, então? Tem que ter sangue. Muito sangue. E se tentar com choque, eu deixo morrer no chão também. Porque eu penso que está mentindo. Menino. Você é terrível. Próxima vez eu vou... Ah, agora eu entendi. A sua preocupação em arrumar meu cabelo. Lazareta. Uau, eu estou te ajudando para você não sair descabelado. Que você já está descabelado de novo. Que eu não sei o que você faz, né? Eu fico passando a mão no cabelo, ué. Você só não desconfiou que eu estava arrumando o seu cabelo. Porque esses dias eu tinha arrumado. Eu pensei que você estava fazendo um carinho. Uma bondade. Uma questão humanitária. Meu marido está com o cabelinho desarrumado. Vou arrumar. Mas não. Lá vem ela. Querendo me ferrar. Ferrar? Por que ferrar? Fazia eu passar vergonha pensando que ia me trollar. Mas eu trollei você. Você acreditou? Acreditei. Pensei que está vermelha a sua pele. Eu passei batom. Passarita. No vídeo da Lohane, ela só colocou a cola. Eu passei um batomzinho para ficar vermelho. Dê tchau, então. Tchau! Deixando bem claro aqui que não vale me trollar porque eu sou a dona do canal. Então só eu posso fazer trollagens, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou da pele vermelha que ele falou, deixe o seu like. Se inscreva no canal. E se vocês quiserem ver o vídeo de onde eu copiei essa ideia, vou deixar o link aqui embaixo que é o canal da Lohane. Acho que vocês já conhecem. Um beijão e até a próxima trollagem com muito sangue.